Chegue perto de mim Chegue perto de mim Não precisa falar Acenda meu cigarro Não queira me agradar Queira Escute esta canção Fora daqui! Eu não tenho pra onde ir Não interessa, pega essas tuas coisas e fora daqui! Abra essa porta, porra, filho! Abra essa porra dessa porta agora! Ouça o coração A gente precisa conversar, viu? Mas sabe o quê? Não vou mudar de ideia Você quer ficar o quê? No meio dessa baderna? Manifestação não é baderna, pai Protesto é um direito Greve é um direito do trabalhador Greve é coisa de vagabundo Pelo menos eu me importo Para com isso! O mundo mudou! Quem é a abertura política, anistia? Já existe até bebê de proveta Bebê de proveta, coisa nenhuma! Aos 15 anos eu nasci Vocês tem que fazer aliança Essa sua política de aliança nunca serviu pra nada A não ser pra deixar o país na merda como tá Cheio de roubalheira, corrupção, essa porra aí Você é um egoísta E o egoísmo é a coisa mais velha que existe Você, você pensa que você tá trazendo um novo Mas você não é o novo Você não é o novo Você também não é o novo Você também não é o novo Você não é o novo Eu não tenho nada a declarar Tô com vontade de quebrar tudo Ei, vamos quebrar tudo então Invadiram a escola Quebraram tudo Só serei livre se sair de Godan City Agora vivo o que vivo em Godan City Mas vou fugir com meu amor de Godan City A saída é a porta principal Cuidar! A gente é duas galáxias, né? Um ano, um tempo na porta Cuidar! Cuidar! Só um ano, uma volta principal Cuidar!